E aí galerinha do canal do Rio de Janeiro do Sertão, estamos aqui para mais um vídeo aí, graças a Deus aqui, na região do Planalto, aqui a segunda cavogada, a nossa senhora falecida, nossa família Ilhão. Agradecer também pessoal, o espaço cultural Saracari, a região da nossa senhora falecida ali, do conjunto residencial, a verdade né, a cavogada vai saindo pra lá, com a Vestina, e vamos juntos ser misturados, hein. Então assiste o vídeo da chuva que tem que ocupar. O Vestina é diferente, ó o babá aí, com a família. Um abraço ao nosso vaqueiro Zepito, que não vem com a festa de gato. Agradecer a nossa amiga Nani, é o março cultural, o espaço Saracari, que representa a piranga, mostrando sua imagem. Tem bravura e tem coragem, honesta e sabe trabalhar, o espaço Saracari, que é promovendo o cavogado. Aproveitando aí, a convidar vocês aí, pra grande cavogada, no dia 31 de outubro, nosso amigo Rodrigo Campello. Vai na rua do Caldeirão, o Palmeira dos Índios, hein. Com a oficina diferente, a gente aguarda o maquinão aí, pra marcar a presença. Valeu meu amigo Rodrigo, ó, tamo junto ser misturado, meu parceiro. Um abraço pro Ian aí, na segunda cavogada dele, a nossa senhora falecida, que é a região do Irapi da Calagoas. Tamo junto ser misturado, tchau. E aí, o canal Beleza do Sertão, acesse no YouTube, no Instagram, o homem é diferente do Zingual. E quem tem imagem boa, e tem potência e respeito às pessoas, em trazer uma foto bacana e fazer um vídeo diferenciado, é o nosso amigo Cícero, do canal Beleza do Sertão. E aí, o canal Beleza do Sertão, é o nosso amigo Cícero, do canal Beleza do Sertão, é o nosso amigo Cícero. E aí, o canal Beleza do Sertão, é o nosso amigo Cícero, do canal Beleza do Sertão, é o nosso amigo Cícero, do canal Beleza do Sertão, é o nosso amigo Cícero. E aí, o poeta chegue aqui, pra gente se valorizar, que a Frida filma, a gente não deixa nada faltado. É esse que é o Cavalo aí, ó. E aí, a presença de Anson, é o nosso amigo Vard, da Cícero do Cavalo, aquele que vem representando o Cavalo. Vai vender, quem quiser comprar, vou deixar o número embaixo aí do contato, beleza? Vocês entram lá e... E daí vocês falam direto com o Babá. Primeira edição realizada pela minha comadre, Lani. Se quiser ligar pra ele, contratar o trabalho dele. E quem é o Fausto? Ele é bom, tem qualidade, tem qualidade. Esse é o original. Você disse, tem o índio original, tudo bom? E o FC, representando os índios, na região de Alagoas, principalmente para o meio dos índios, que é a região dele lá, beleza? Um grande abraço pro parceiro. Baqueirão aqui, baqueirão aqui, baqueirão pra todos os vaqueiros. Então aqui, Zé Pitó. Zé Pitó conhece todo mundo, hein? A equipe Buenavax, daqui a pouco, o Chico Atestral, hein? Para o baqueirão, daqui a pouco sai, hein? Pessoal do Lula aí, a equipe do Lula, aqui do Planalto. E aí, o Vaqueirão chegando aí, ó. Um abraço pra equipe do Lula, marcando presença, a equipe topada, hein? Vem completa aí, ó. E aí, Vaqueirão? Fala, Lula. Um grande abraço, hein? Pra tocar hoje, vim pra cá. Essa festa maravilhosa, nosso amigo Ian. Aqui é a segunda cavalgada, nossa era parecida na região do Planalto, que era Piracalagoas. É isso, Catatau? É verdade. Vem fazer uns festas bonitos. Como é que os festas? É o Vaqueirão diferente, Catatau, é show, papai. Pega a ré de sacaninha de coelha, tem que ver se você não tá nela. Tem que ver se você não tá nela. A melhor mula de Alagoas, que eu tô mudado nela. Meu amigo Babá, o bicho é diferente. Tem o Vaqueiro, o velho de topada. Tem a estadia aprovada. Olha lá, a cavalgada lá no final, lá. Ah, o Mulinho é o ré diferente. Chama. E aí? Ó. A bicha é mansinha, rapaz. Boa da bexiga. E ele também tá vendendo um cavalo, galera. No pleicinho bom mesmo. Preicinho topado, hein? Vou deixar na descrição do vídeo aí. Aí precisa de chama, olha. Bora, vaque. O bicho pula demais, olha. Chama. Olha o Babá aí. Babá. Paragô, história. Vaqueiro já é topado, hein? E aí? Foi realizado em 2020, minha gente. O direito à pandemia e tudo é a terceira etapa. Acá, como é que é esse negócio? Acá, porra. Teve? É a segunda? O ano passado não teve, não. O ano passado tava... Todo mundo... É meio que lascado, comendo tudo. Tá beijando montada Hoje ela está gestante Mas está na cavogada E quando ela melhorar Ela não perde por nada Vamos lá Meu gi, meu velho emendado De tanto eu correr as gols Me faz lembrar meu passado Do tempo do meu avô Usar outro não tem jeito Me sinto em sós de fé Porque veio um mau sujeito Levou meu jipão de couro Meus olhos são rio de choro No meio da rapaziada Vai ser baracada, tal Fica olhando meus colegas Entrar na mata fechada Já foi meu lençol, meu cor Sem meu jipão eu não corro Fora cheio Diniz no seu quasimu Pra mim morreu a queijada Tanta festa organizada Pra correr boi da madeira Dez de mão novo não servem Pra mim não é carreira Fica bebendo na festa De guarda pé de empreendeira É sua classe vaqueira Brinque sem ter desaforo Não arrependa Seus colegas Quando ele pega o touro São Palavra diz a dinga Desampar toda gatinga Porque levaram a mim Meu jipão é um dilúcio O desafio para passar por debaixo do pé da burra aí, olha, nem mexe, nem mexe, é diferente, é diferente, é o babá, o babá garantiu, se ela mexer com o pé, o caba ganha aí, olha, é diferente, olha, é diferente dos iguais, olha aí, olha, 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 eita, é diferente, é o babá, o desafio, só tem ele mesmo, olha, só tem ele, olha, 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 essa é a originada, daqui a pouco é a saída da cavalgada, viu, Nossa Senhora Aparecida, com destino a Nossa Senhora Aparecida, que é a região ali do residencial.